Olá, meus amores, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ana, espero que todos estejam muito bem produzindo, crochetando bastante e vendendo muito. E hoje eu vou trazer para vocês uma linda produção de Natal, gente, isso mesmo. Como que está a produção de vocês aí para o final de ano? Já comecei a minha aqui, gente, faz tempo, mas faz muito tempo que eu não faço esse jogo. Não no modelo, mas na peça, tá, pessoal? Eu já vou dizer o que é, tá bom? Faz muito tempo que eu não trabalho e a minha cliente me pediu para que eu fizesse, me mandou fotinho e me pediu para que eu fizesse com as cores vermelho e verde. Gente, esse jogo é maravilhoso, eu vou passar para vocês detalhes dessa peça, que jogo é esse, que modelo é esse, a cor certinho, que verde que é. Vou passar medida, peso, meu valor de venda, todos os detalhes que eu sei que vocês amam. Então fica ligadinho comigo nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação em todas, para não perder nenhum dos meus vídeos. Já deixa o seu like para mim e compartilha esse vídeo com mais pessoas através das redes sociais. E bora crochetar aí, lindezas, enquanto vocês me assistem, porque hoje essa produção está maravilhosa e tem muito trabalho por aqui, gente. Tem muito crochê por aqui. Produção atrás de produção, encomenda atrás de encomenda, graças a Deus. Então vamos lá? Vamos ao nosso vídeo de hoje? Vem comigo, meus amores! Fiz um jogo maravilhoso para minha cliente, gente, e eu vou começar falando a respeito das cores. Trabalhei aqui, gente, com esse lindo verde bandeira. Olha só que lindão! E ele era um cone fechadinho quando eu fui trabalhar nessa peça, tá? Então eu peguei um cone fechado, olha só o tanto que sobrou, pessoal! Olha para vocês, até que eu usei bastante, né? Mas eu trabalhei aqui com verde bandeira, número 6, tá bom? E trabalhei aqui com o vermelho. Olha que vermelho lindo, gente! Ele está bem aberto aí para vocês, tá? Mas ele não é esse vermelhão tão aberto assim não, ele é mais fechado. É por conta da luz aqui, tá? Também numeração 6, tá, pessoal? Eu tive que abrir outro cone aqui de barbante, no vermelho, porque eu já tinha pego um que estava em uso, certo? Mas eu já vou falar certinho sobre o peso desse jogo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então eu trabalhei com o fio da Barbantes Crochética, número 6, nas cores verde bandeira e vermelho. E eu crochetei essa peça aqui com a agulha número 2, tá bom, pessoal? E eu vou começar agora, já mostrei as cores, vou colocar aqui meu arranjo ao lado. E a gente vai pesar essa peça aqui, esse jogo, na verdade, antes que eu abra e mostre para vocês esse trabalho simplesmente maravilhoso, gente. Vou colocar aqui meus cones ao lado e já vou trazer minha balancinha para cá. Coloquei esse pano branco aqui de fundo para poder ficar melhor de vocês visualizarem, gente. Porque a minha mesa é de madeira, então não ia ficar tão visível assim o vermelho, não é mesmo? Então vamos lá, gente, ligar aqui a minha balança. Olha só, essa pecinha aqui, gente, é um tapete, tá bom? Esse tapete, ele ficou pesando 478 gramas, tá? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouquinho, ó. Ó, 477 que deu ali, vamos ver o outro tapete. O outro tapete, 487, pode sim haver essa variação, tá bom? Por conta da tensão do nosso ponto. E aqui temos uma passadeira. Ahá, então vocês já descobriram que jogo é esse. Pois sim, pessoal, é um jogo de cozinha. Há muito tempo eu não faço jogo de cozinha aqui no meu ateliê, gente, mas há muito tempo mesmo. Nem me lembro quando foi a última vez, eu estava mais nas produções dos jogos de banheiro. E agora entrou a encomenda de jogo de cozinha. Essa peça ficou pesando 831 gramas, tá? Então tudo junto, eu gastei aqui, meus amores. 1,794 gramas. 1,8 kg, vamos arredondar. Não chega a ser 2 kg, porém, nessa parte aqui em vermelho, eu gastei, por incrível que pareça, 1,50 gramas. Talvez se eu tivesse ali apertado um pouquinho mais o meu ponto, 1 kg seria o suficiente. Mas foi 1,50 gramas, contando ali com os fios do arremate e tudo mais, tá? Então aqui, gente, vamos arredondar 1,8 kg, tá bom? Para esse maravilhoso jogo de cozinha. Vamos ver o modelo, gente? Que coisa mais linda. Gente, estou apaixonadíssima por esse trabalho. Olha que tapete maravilhoso, gente. Gente, coloquei aqui, esse aqui está dobradinho, mas é o mesmo modelo, é o mesmo jeitinho desse tapete aqui. Esse tapete aqui, vamos falar dele que está aberto, eu já mostro mais próximo para vocês. Esse tapete aqui, ele está bem grande, tá, gente? Ele ficou medindo 74 por 54. Grandão, né? Então 74 de comprimento por 54 de largura. Ele ficou enorme. Ele tem toda essa base aqui do tapete trabalhado. Com os corações, fiz quatro corações, um, dois, três, quatro. Uma base muito simples, muito fácil de fazer. Depois, ele tem esse trabalhado aqui, gente, que é essa parte aqui, ó. Todo no ponto alto triplo. Isso mesmo, gente. Não são pontos altos duplos. E sim triplos. Todo trabalhadinho, ó. São duas carreiras, tá vendo aqui? Que no vermelho e no verde. Então, ele tem duas carreiras de ponto alto triplo em relevo. Eu amo esses trabalhos em relevo. Olha só para vocês verem. Dá para ver aqui, ó, direitinho. Duas carreiras, ó. De ponto alto triplo em relevo por toda a volta do tapete. Dando todo um toque a mais aí no nosso tapetão. E olha que lindo o bico também, gente. Ele tem essas duas carreiras fechadas. Depois, ele tem aqui mais duas cores que são no vermelho e no verde. Esse trabalhado. Gente, é muito lindo esse trabalho. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ele ficou grandão. É um modelo retangular, como vocês estão vendo. A cliente me pediu que fizesse um tapete assim, grande, tá? Um jogo de cozinha grande. E ela me pediu exatamente com essas cores, gente. Porque ela tinha mandado uma foto de um tapete vermelho com verde. Apenas com essas duas cores. E aí, ela foi me dizendo como ela queria o trabalho. Mas ela disse que eu poderia fazer adaptações. Então, eu fiz as minhas adaptações. Coloquei aqui esses pontos altos triplos em relevo. Fiz adaptações também na base desse tapete, tá? Aqui na parte do acabamento dele. Também no tamanho dele. Fiz algumas adaptações. E fui dando aí a minha carinha ao tapete, gente. De acordo com o que a cliente foi me pedindo. E ela me pediu com essas cores. Porque ela gostou na foto de um tapete que ela viu. E aí, ela falou que queria com essas cores aqui. O que vocês acharam, gente? Eu achei muito linda essa combinação de cor. Quando ela falou pra mim, eu achei que posso ficar muito carregado, sabe? Muito pesado. A verde com vermelho. Eu até pensei, né? Cheguei a sugerir pra ela que ela colocasse um branco. Porque ela queria, pensando já no Natal, né? Cor natalina. Então, eu sugeri um branco. Talvez, não sei. Talvez aqui, na parte dos pontos em relevo. Porém, ela disse que queria desse jeito mesmo. Apenas verde com vermelho. Gente, e não é que a minha cliente acertou em cheio? Depois de pronto, ficou um arraso. Eu amei essa combinação de cor. Nunca tinha feito assim, só verde com vermelho. E eu fiquei completamente apaixonada. Brevemente, vai sair pra vocês a videoaula desse tapete, também, da passadeira e do jogo completo. Lá no meu canal Crochê e Barbante e Papi. Já estou providenciando a videoaula pra vocês, tá bom? E a videoaula vai ser na versão destro e também na versão canhota. Então, convido você a inscrever-se lá no meu canal de passo a passo, pra você não perder as videoaulas. Tá tendo videoaula lá toda semana. E essa aqui desse tapete e da passadeira, brevemente, eu libero para vocês também, tá bom, gente? O link do meu canal de passo a passo vai estar aqui na descrição do vídeo. E aproveito também, para deixar para vocês o link do meu canal Crochê, Barbante e Barradinhos. Lá eu trago passo a passo de barradinhos em pano de prato. Tem vlogs também de produção de paninhos de prato, gente. Tem muita coisa lá. Só pra adiantar para vocês. Já tem video programado lá no canal Crochê, Barbante e Barradinhos até final de setembro. De tanta produção linda, videos legais, videos de dicas, gente. Pra vocês, então, já tá lá programadinho, pra vocês verem como tem produção. Aqui, gente, não estou parando, pessoal. Quando eu não estou crochetando barbante, estou crochetando com linha. Quando eu não estou crochetando, estou lá no Instagram, nas redes sociais. Quando não é isso, eu estou editando vídeo. Mas aqui, o trabalho não para, graças a Deus. Vou deixar os links aí para vocês. Vou deixar também o link do meu Instagram, arroba na paula crochê barbante, para que você possa também me seguir lá, se inspirar nas fotos, nas combinações de cores, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Brevemente sai a videoaula para vocês. E saindo, eu trago aqui para vocês que já saiu, tá bom? Então, é isso, gente. Meu valor de venda para esse tapete aqui é de R$80,00 cada um, tá bom? Então, R$80,00 esse tapete, R$80,00 esse tapete, R$140,00 esse par aqui. Poderia vender até por R$90,00, tá, gente? Entre R$80,00 a R$100,00 cada um. Porque ele é um tapete muito grande, como vocês estão vendo, R$74,00 por R$54,00. E ele tem todo esse trabalhado que não são os pontos altos duplos, são pontos altos triplos. Então, ele vale. Então, uma sugestão de valor de venda é de R$80,00 a R$100,00 cada um. Mas o meu valor é de R$80,00 cada um, ou seja, R$160,00 o par. Agora, eu vou mostrar para vocês a passadeira, como está lindíssima. Abri a passadeira aqui, gente, mas não coube na mesa. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tive que dobrá-la aqui, porque realmente ela é muito grande, tá bom? Fiz aqui com um total de nove corações, tá? Então, ela ficou bem grande. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só, vou tentar virar ali o celular, para que vocês possam ver. Olha lá, tá vendo? Olha só o tamanhão dela. E aí, vocês seguem aí, vendo o tamanho dela aqui, ó. Tá? Olha que coisa linda, gente. Agora, eu vou centralizar vocês aqui de novo, do jeito que vocês estavam. Acho que é assim, né? Pronto. Pessoal, calma aí, deixa eu arrumar aqui. Não voltou ainda. Pronto. Gente, olha que coisa mais linda. A passadeira, ela está na mesma largura do tapete. R$54,00, tá bom? Porém, de comprimento, pessoal, essa passadeira tem 1,30m. Ficou enorme. Bem grandão mesmo, como a minha cliente havia pedido. Olha que lindo. Eu amei esse trabalhado dele com esse ponto alto triplo, gente. Não é difícil, viu, gente? Não dá tanto trabalho. Às vezes, você olhando assim, se você for iniciante, Ah, mas é muito difícil. Não é. Não dá trabalho assim, não. Não dá tanto trabalho assim, não. Só leva um pouco mais de tempo, porque você tem que ficar pegando por trás do ponto alto e fazer esse ponto alto triplo, certo? Mas fica tão lindo esses pontos em relevo. Olha que graça, gente. Olha. Aqui no canto também, gente, outro trabalhado que eu fiz foi aqui, ó. Aqui no canto, eu fiz assim como se fosse esse ponto chevron. Olha que bonito que fica também. Maravilhoso, né? Lindo. Então, gente, temos aqui a nossa passadeira. A minha cliente, ela pediu sem etiqueta. Se eu fosse colocar etiqueta, já estou pegando aqui, ó, para que vocês possam ver. Eu tenho várias plaquinhas acrílicas. Geralmente, as que eu uso, na maioria das vezes, são essas daqui no tamanho 3,5 por 1. Mas a passadeira é grande, então posso até colocar. Já coloquei em passadeiras esse tamanho de plaquinha. Mas, como eu tenho essa maior, eu colocaria essa aqui na cor dourada. Deixa eu tirar aqui para que vocês possam ver. Olha só, gente. Vou tentar tirar a película dela aqui. Eu vi um Reels. Essa etiqueta aqui, gente, é do Ateliê Zebra, tá? Enquanto eu estou tentando tirar aqui, eu vou falar o que eu vi. A Karina, a dona do Ateliê Zebra, ela fez um Reels no TikTok. Eu até compartilhei no status do Instagram. ensinando a tirar essa película, que às vezes a gente fica sofrendo com a unha aqui no canto. Uns pegam a agulha, enfim, e pode arranhar. Gente, ela tão delicadamente, de um jeito tão rápido e fácil, ela pegou a lixa de unha, ela só passou assim por cima e na hora ela pegou o plastiquinho e tirou. Gente do céu, valeu a pena compartilhar. Se você quer ver esse Reels, eu deixei salvo lá no Destaques lá do Instagram, tá? Só você ir no meu Insta, arroba na Paula Crochê Barbante. Aí você vai no Destaques do Ateliê Zebra e daí você vai ver lá, tá bom? Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha o brilho. Essa daqui é no tamanho 4x2, tá? Então, eu colocaria, sem sombra de dúvida, essa cor dourada e desse tamanhão aqui, gente. Olha a Laurinha. Laurinha tá com o irmão dela lá na sala, gente. Ó, então eu colocaria essa daqui, tá vendo? Olha o destaque, gente. Fala a verdade, né? Ou essa daqui, olha só. Então, assim, deixa eu colocar mais pra cá para que vocês possam ver. Olha só. Então, com certeza, sem dúvida, até no tapete, eu também colocaria essa daqui no tamanho 4x2. Essa daqui é a plaquinha espelhada ou acrílica na cor dourada. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo os contatos do Ateliê Zebra, tá bom? Instagram, WhatsApp, site da loja online, para você que queira adquirir tags, etiquetas, plaquinhas, carimbo, kit de papelaria, o que mais? Cheirinho para passar nas peças. Vou deixar tudo para vocês. O meu cupom para você ganhar 10% de desconto na sua compra é ANAPAULA10, tá bom, gente? Olha que linda. Mas, dessa vez, não vou colocar porque a cliente me pediu sem etiqueta. Ana, qual é o valor da sua passadeira? Pessoal, essa passadeira com essa medida aqui estou fazendo no valor de R$180, tá bom? Então, assim, esse jogo completo aqui, olha que lindo. Vou voltar aqui os tapetes. Olha que coisa mais linda. Então, se você quiser encomendar esse tapete comigo, aliás, esse jogo de cozinha comigo maravilhoso, ele sai no valor de R$340,00 mais o valor do frete, tá? Deixa eu arrumar um cenáriozinho aqui mais bonitinho assim. Calma aí, gente. Pronto. Quero arrumar um cenário bem bonito aqui para vocês. Olha, então é isso, gente. Gente, esse jogo de cozinha, ele sai no valor de R$340,00 mais o valor do frete, tá? Para esse ano, gente, a minha agenda está fechada, tá? Vaga agora só para o ano que vem, só a partir de abril do ano que vem, tá bom? Mas é isso, meus amores. Mais uma encomenda. Essa encomenda, ela vai para o Mato Grosso do Sul. É uma encomenda para o fim de ano. Estou guardando aí essas peças junto com as outras peças que eu já produzi. E quando eu terminar as encomendas dessa cliente, eu vou trazer um vídeo mostrando essa encomenda gigante para vocês, tá bom, gente? Então é isso, aguardem a videoaula. Brevemente eu trarei a videoaula para vocês. E acho que eu passei todos os detalhes. Passei peso, medida, valor. É isso, gente. Então muito obrigada por você que chegou até o final do vídeo. Se você gostou das cores também, gente, pode fazer vermelho com verde. Se você fizer algum trabalho através da minha videoaula, me marca lá no Instagram, arroba na Paula Crochê Barbados, para eu deixar o meu coraçãozinho. E repostar no Stories também, tá bom? E pode reproduzir aí a cor, modelo, o jeito que vocês quiserem, tá bom, gente? Bora aproveitar e pegar encomendas aí para o fim de ano. Meus amores, que Deus abençoe grandemente o trabalho das mãos de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, as vendas de vocês em nome do Senhor Jesus. Você que chegou até o final, gostou? Deixa para mim aí vários coraçõezinhos vermelhos e verdes também, tá bom, gente? É isso aí, pessoal. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas produções. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas. E até o próximo vídeo com mais lindas.